Estas imagens são de Cláudio Henrique Rodrigues Soares, de 40 anos, internado. No dia 13 de agosto, ele teve fortes cólicas e procurou uma unidade de saúde. No UPA do Lebrão, ele ficou três dias. Mandaram para o regional. E ali ele ficou 17 dias. E em todo esse tempo, ele não passou pela cirurgia porque um aparelho do hospital regional estaria com defeito. Clélia comenta que após esse período, teve medo do filho pegar uma infecção bacteriana e o tirou por conta própria do hospital. Ele já tinha perdido a esposa há menos de dois meses no mesmo lugar, quase no mesmo quarto onde ela ficou. E ele passou todo esse processo com ela, vendo todo o sofrimento e tristeza. No final, pegou bactéria hospitalar e morreu. Ela comenta que deu entrada tudo de novo para tentar a cirurgia, mas até agora nada. Enquanto isso, o filho está com dor e sequer consegue sustentar as filhas. Eu peço que, encarecidamente, eles possam nos ajudar a ter um hospital, uma vaga, algum hospital onde faz essa cirurgia que ele possa operar essa pedra que está desviada e tirar a vesícula também.